Olá, queridos alunos! Hoje nós faremos nossa aula de ensino religioso juntos. Abram o livro de vocês no capítulo 5, na página 14. Vocês se lembram que nós assistimos o vídeo da história do profeta Eliseu, da cura de Naamã e do que aconteceu com o seu servo Gease? Não lembram? Então, olha só, na aula 8, do dia 3 do 4, nós assistimos o vídeo aqui, ó, ensino religioso. Era um vídeo que contava a história do profeta Eliseu, a história da cura de Naamã, que foi intermediada pelo profeta Eliseu, porque foi o profeta Eliseu, né, que Deus usou para ajudar Naamã, para que Deus pudesse curar Naamã, e também o que aconteceu com o seu servo Gease. Vocês se lembram? Olha só, vamos pegar o nosso livro. Lá na página 81, nós temos imagens, vamos olhar essas imagens. O profeta Eliseu disse para Naamã se banhar no rio Jordão sete vezes, e ele ficou curado. Esse é o primeiro quadro da nossa história, nós vamos colocá-lo aqui, porque é a partir daí que a história do Gease começa. O profeta Eliseu avisou Naamã que ele deveria tomar banho sete vezes lá no rio Jordão, mergulhar sete vezes no rio Jordão para ser curado. E quando Naamã fez o que o profeta Eliseu disse, ele realmente ficou curado. Então, Naamã foi até o profeta Eliseu de novo, querendo agradecê-lo com muitos presentes. Mas o profeta Eliseu disse assim, Não quero nenhum presente, não fui eu que te curei, foi o Deus do céu. Gease, observando tudo aquilo, achou um desperdício, tantos presentes, e por isso ele foi até Naamã falar com ele. E Gease mentiu, disse que Eliseu tinha mudado de ideia e que queria os presentes. Então, Naamã deu os presentes para Gease, Gease levou os presentes para casa, mas quando Eliseu o encontrou, disse que sabia o que ele tinha feito e que por causa disso ele ia ter uma consequência. Gease ficou com a lepra que Naamã tinha, porque mentiu e quis para si recompensas que não deveriam ser dele. Quem havia curado Naamã era Deus, e quando o profeta Eliseu disse que não queria os presentes, era porque ele queria que Naamã entendesse que quem o havia curado era Deus, e nenhuma mágica ou nenhum poder desse mundo. Quando Gease foi pedir os presentes para Naamã, ele não só foi ganancioso, como também mentiu, dizendo que era o profeta Eliseu que tinha pedido, desfazendo tudo o que o profeta Eliseu tinha tentado ensinar para Naamã. Por causa disso, dessa grave mentira, Gease teve uma triste consequência. Ele ficou doente. Muitas vezes na nossa vida, nós fazemos escolhas ruins e temos que encarar as consequências. Mesmo nesses momentos, Deus está nos ensinando para ajudar-nos a chegarmos mais perto dele, para que nós possamos obter a salvação que de graça ele nos oferece. Mas nós devemos ter muita responsabilidade ao fazermos nossas escolhas, porque muitas consequências são muito graves e não podem ser retiradas. No caso de Gease, Deus não pôde retirar a consequência, porque a escolha dele foi uma escolha muito grave e ele sabia muito bem o que estava fazendo. Claro que ele pode ter se arrependido e ter sido salvo mesmo assim, mas a lepra não se afastou dele. Da mesma forma, nós, quando fazemos alguma escolha ruim, Deus pode nos perdoar, mas muitas vezes as consequências ruins de nossa escolha jamais vão ser removidas. Depois que vocês recortarem as imagens e colarem aqui no lugarzinho correto, e ó, primeiro o Naaman é curado, depois Gease vai falar com o Naaman, depois Gease tem todas as riquezas e então Gease tem a consequência da desobediência, da mentira e da ganância dele. Perceberam a ordem? Um, dois, três, quatro, muito bem. Depois que vocês fizerem isso, dá uma pausa no vídeo, termina. Vamos fazer o dois. Já fez o exercício um? Deu pausa e voltou? Podemos continuar? Muito bem. Gease foi ganancioso, mentiu para conseguir o que queria. O que você faria se estivesse no lugar dele? Você também mentiria para conseguir aqueles presentes? Sim? Não? Por quê? Vamos ver, quero que vocês respondam. Depois disso, como você se sente quando alguém mente para você? Ó, é fácil se colocar aqui no lugar de Gease e dizer que a gente não faria o que Gease fez. Agora, presta bem atenção. Como nós nos sentimos quando alguém mente para nós? Hum, ninguém gosta, né? A gente até pensa de vez em quando, né? Em fazer alguma coisa que o outro não vai gostar. Mas quando alguém faz para a gente, a gente não gosta. Eu não gosto, que mentam para mim. Eu me sinto muito mal. Respondam essas perguntas. Cuidem de pôr letra maiúscula e ponto final, tá bem? E quando vocês terminarem, nós vamos fazer a três. Dá um pausa no vídeo. O prof espera. Muito bom. Agora nós vamos fazer a três. Juntos. Nós vamos ler essas passagens bíblicas. Descobriu. Descobrir quem? Qual foi a mentira e qual foi a consequência? Ufa, ainda bem que nós vamos fazer junto com a prof, né? Fica bem mais fácil. A primeira passagem é Gênesis 3, versos 1 e 4. Eu vou abrir aqui minha bíblia online, porque se eu abrir a minha bíblia física, vocês não vão conseguir ler, porque a letra é muito pequena. Então eu vou abrir a bíblia online. Gênesis 3. É para a gente ler do 1 ao 4. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher. Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Respondeu a mulher a serpente. Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher. Certamente não morrerão. Ah, que tristeza. Quem? Quem que mentiu? A serpente. Qual foi a mentira? Que Adão e Eva não iriam morrer. E qual foi a consequência? Adão e Eva tiveram que ir embora do jardim do Éden. E toda a descendência deles foi contaminada pelo pecado. Triste, né? Dá um pause no vídeo. Faz o seu registro. Se você precisar, volta um pouquinho. Relê com a prof a passagem. E completa esse quadrinho. Depois você despausa o vídeo e a gente continua. Pronto? Podemos continuar? Agora nós vamos ler Gênesis 20. Dos versos 1 a 16. Então eu vou abrir a minha Bíblia de volta. Eu estou no Gênesis 3. Eu vou pular para o Gênesis 20. Abraão e Abimelec. Abraão partiu dali para a região do Negebi. E foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimelec, rei de Gerar, mandou buscar Sara para ser sua esposa. Certa noite, Deus veio a Abimelec no sonho e lhe disse. Você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Mas Abimelec, que ainda não havia tocado nela, disse. Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse, ela é minha irmã. E ela também não disse, ele é meu irmão. O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho. Sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim. E por isso não permiti tocá-la. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor para que você não morra. Mas se não a devolver, esteja certo. Que você e todos os seus morrerão. Na manhã seguinte, Abimelec convocou todos os seus conselheiros. E quando lhes contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. Depois Abimelec chamou Abraão e disse. O que fizeste conosco? Em que foi que eu pequei contra ti para que trouxesse tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizestes não se faz a ninguém. E perguntou Abimelec a Abraão. O que te levou a fazer isso? Abraão respondeu. Eu disse a mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus nesse lugar e irão me matar por causa da minha mulher. Além disso, na verdade ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe. E veio a ser minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa do meu pai, eu disse a ela. Assim você me provará sua lealdade. Em qualquer lugar, aonde formos, diga que eu sou seu irmão. Então Abimelec trouxe as ovelhas, os bois, os servos e as servas, deu-os a Abraão e devolveu-lhe Sara, sua mulher. Pessoal, nesse caso quem mentiu foi Abraão e Sara. A mentira foi que eles eram apenas irmãos. Naquele tempo, muito, muito tempo atrás, alguns irmãos distantes, que não eram filhos do mesmo pai e da mesma mãe, podiam se casar. Hoje em dia, nós não casamos mais entre irmãos, porque Deus fez com que esse costume fosse, ó, extinguido. Não era bom para que o ser humano casasse entre irmãos. Mas naquele tempo, muito, muito, muito atrás, quando não era do mesmo pai e da mesma mãe, eles ainda permitiam o casamento. E Abraão era casado com a sua meia-irmã Sara. Mas eles não contaram que eram casados e, por isso, o rei Abimelec quis casar com ela. Pouco antes do casamento, Deus deu um sonho para ele e disse que ele não podia fazer aquilo, porque Sara já era casada. Então, todas as pessoas que viviam lá no reino de Abimelec quase morreram. Ficaram até temporariamente de castigo, sem poder ter filhos. Mas assim que Deus falou com ele e Abraão foi lá e orou por eles, tudo voltou ao normal. Aqui nós vamos preencher assim, ó, quem? Abraão e Sara. A mentira foi que eles eram apenas irmãos. E a consequência é que todo o povo daquele lugar poderia ter morrido. Ainda bem que Deus conseguiu resolver essa situação antes que ficasse realmente grave, né? Dá um pause no vídeo, completa o seu quadrinho. Só não esquece que esses costumes de antigamente não são mais os costumes de hoje. Já fazem muitos, muitos anos. Acho que uns... Uns... Cinco mil anos que isso aconteceu. Hoje em dia nós temos outra forma de viver, tá? Nem todos os costumes que eles tinham naquele tempo são costumes que nós devemos imitar. Nós devemos fazer o que Deus ensina e não os costumes que os povos tinham naquela época. Até porque quando Abraão casou com Sara, ele ainda nem era um grande amigo de Jesus. Nem conhecia as coisas de Deus. Por isso que Deus o tirou daquele lugar para ensinar para ele como ele gostaria que ele vivesse. Quando o filho de Abraão foi casar, Deus fez ele buscar uma mulher em outro lugar. Nada desse negócio de ficar tendo casamento entre irmãos. Deus foi ensinando ao povo, com o tempo, como as pessoas deveriam viver. Nós devemos fazer o que Deus ensinou e não o que as pessoas faziam de errado, tá bem? Atos 5, verso 1 e 11. Vamos descobrir quem, qual foi a mentira e qual foi a consequência. Ananias e Safiro. Um homem chamado Ananias, com Safiro a sua mulher, vendeu uma propriedade. Ele reteve uma parte do dinheiro para si, sabendo disso também a sua mulher. E o restante ele levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então, o Pedro perguntou. Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de mentir para o Espírito Santo e esconder uma parte do dinheiro para você? Ela não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto e grande temor apoderou-se de todos que ouviram o que tinha acontecido. Então, os moços vieram e envolveram seu corpo e levaram para fora e os sepultaram. Cerca de três horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. E Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? E ela respondeu, sim, foi esse mesmo. Pedro então lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão a porta os pés do que sepultaram seu marido e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então, os moços entraram e encontrando a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de todos da igreja e todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Pessoal, Ananias e Safira fizeram um combinado com Deus. Eles tinham um terreno e eles iam vender. E eles disseram que todo aquele dinheiro eles iam entregar para Deus. Ninguém pediu para eles fazerem isso. Eles decidiram sozinhos, eles tiveram a ideia. Eles tinham o terreno que era deles e eles quiseram vender e dar ao Senhor. Mas quando eles pegaram o dinheiro, eles acharam que era tanto dinheiro e resolveram mentir. Esconderam uma parte do dinheiro para eles e disseram para os discípulos de Jesus, os apóstolos, que eles tinham vendido por outro valor, bem menor. Só que naquele momento, eles precisavam ter falado a verdade. Porque eles estavam mentindo não para os apóstolos, mas mentindo para Deus. A consequência foi muito grave. Não teve volta. Ananias e Safira morreram por causa daquela mentira. Vocês sabiam que a mentira é uma coisa muito grave. E muitas vezes uma mentira não tem mais conserto. Muitas pessoas morreram por causa de mentiras contadas por elas ou por outras pessoas. E a mentira é um pecado que Deus abomina, igual a todos os outros pecados. Às vezes a gente pensa, ah, é só uma mentirinha. Não vai fazer mal. Uma mentirinha pequenininha. Para Deus não tem mentirinha pequenininha. Todos os pecados são iguais. Inclusive a mentira. A história de Ananias e Safira é muito triste. E talvez você pense que Deus foi muito, muito severo. Mas Deus só permitiu que isso acontecesse porque ele sabia que Ananias e Safira nunca iam se arrepender do que fizeram. Iam continuar mentindo e prejudicando os outros. Por isso ele resolveu encerrar ali aquela história. Nesse quadrinho vocês vão escrever que quem mentiu foi Ananias e Safira. Que a mentira foi o valor da sua venda. Ou o valor da venda de seu terreno. E a consequência foi a morte. Triste isso, hein? Agora, pessoal, nós vamos pintar somente as moedinhas que tem três letras. Pinte todas as moedinhas que tem três letras. Depois, as que não tem letras vão nos dar a mensagem. Vocês vão copiar na ordem, ó. A primeira, depois a segunda, a terceira. Menos as que vocês pintaram. Aqui elas vão eliminar. E descobrir qual é a mensagem. Quem descobrir, pode contar lá no grupo a mensagem que descobriu. Qual era o conselho que Deus dá e espera de cada um dos seus filhos. O que Deus espera de cada um de nós. Qual é o conselho que ele nos trouxe hoje. E para pensar, por que nós, cristãos, que somos amigos de Jesus, não devemos mentir. Fica a dica. Pense nisso. Converse com seus familiares sobre isso. E então, mais tarde, você vai poder compartilhar com seus coleguinhas. Por que o cristão não deve mentir. Se você quiser, você pode gravar um vídeo e publicar lá no grupo. Essa é a respostinha aqui, ó. Do para pensar. O cristão não deve mentir. Por quê? Mas não é obrigatório. Fica a seu critério. Se você quiser, compartilhar com seus colegas. Se você tiver vergonha, tudo bem. A profe entende. Mas você pode ver o que os colegas falaram. E ver se o que eles falaram é parecido com o que você pensou. Ufa! Terminamos a aula de hoje. Foram tantos pauses nesse vídeo, né? Mas vocês conseguiram. E olha só, pessoal. Não fiquem assustados quando a Bíblia tem uma história assim, muito assustadora. Como a história de Ananias e Safira. Essas histórias estão lá para que a gente saiba como nós devemos agir. E o que nós não devemos fazer. Naquele tempo, foi preciso agir assim. Era muito importante que as pessoas entendessem que a mentira é abominável. Aquelas pessoas eram acostumadas a mentir e a fazer outras coisas erradas. E se elas não aprendessem de uma vez por todas que a mentira é uma coisa terrível. Elas nunca teriam se aproximado de Jesus. Nunca teriam conseguido entender o seu amor e receber a salvação. Deus nunca quer ser bravo demais ou severo demais. Ele sempre quer nos perdoar e nos salvar. Mas nós, quando já sabemos que algo é errado, quando já sabemos que uma coisa é pecado, nós devemos fazer a nossa parte. E evitar a todo custo fazer essas coisas que desagradam a Deus. Porque se a gente fica brincando com o pecado e querendo fazer aquilo que a gente sabe que não deve, uma hora pode ser tarde demais, igual foi tarde demais para Ananias e Safira. E a gente pode não ter mais chance de voltar atrás. Então sempre se lembre, quando você for fazer algo e aquela vozinha do Espírito Santo disser, não faça isso, é pecado. Lembre-se que a escolha certa é dizer não para o pecado e dizer sim para a obediência. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!